Vamos falar assim agora um mito que vem porque existe PET, tá? Muita gente acha assim, ah não, porque o PET é açúcar marcado, né? É glicose marcada. Então se a glicose marcada vai pra dentro do tumor, então logicamente é só parar de comer açúcar, porque daí o tumor morre de fome, certo? Errado, totalmente errado, tá? Por que isso está errado? Faz sentido, né? Lógico, faz sentido, mas não é verdadeiro na prática. Por quê? Porque não é açúcar apenas que a doença se alimenta, tá? Que o câncer não é. O câncer é uma célula humana, só que é uma célula humana de alto metabolismo, tá? Então ele vai consumir todos os nutrientes em maior quantidade. Açúcar, gorduras e proteínas, tá? Então se você fizesse um PET com gordura marcada, onde ia marcar? Ia marcar no tumor também, tá? Ah, então por que não faz com gordura? Porque se eu injetar gordura na veia, aquilo entope o vaso pulmão e a pessoa morre. Então acho que não é legal você fazer um exame e a pessoa ter risco de morrer por causa do exame. Ah, proteína marcada, você faz aminoácidos no caso, né? Entope o rim. Então é um exame que tem risco de perder o rim por causa do exame. Então por isso que ele é feito com glicose, tá? Porque glicose não tem problema nenhum de injetar na veia, tá? Então não tem a ver isso. Não achem que açúcar alimenta a câncer por causa de PET. Não é verdadeira essa observação, tá? Segunda coisa, que não faz sentido muito essa argumentação. Os seus níveis de açúcar no sangue não mudam de maneira nenhuma. Quanto é o teu nível de açúcar agora no sangue? 80. Se você não for diabético, obviamente, né? Você comeu, vai pra quanto? 100 na primeira hora e depois vai pra 80. Se você não comeu, vai fazer o quê? 80. Por quê? Porque a gente tem mecanismos hormonais, entre insulina e glucagon, que vão regularizar o nível de açúcar no sangue. Porque você precisa de açúcar pro coração, você precisa de açúcar pro cérebro. Tem vários dos nossos órgãos que usam preferencialmente glicose, né? Ação não falando glicose. Então não muda o nível de açúcar no sangue. Você pode parar de comer o que você quiser. Não vai mudar. Vai ficar 80. Entre 80 e 100, enfim. Cada pessoa tem um pouquinho, né? 60, 80, enfim. Mas não faz sentido, tá? Então açúcar não alimenta o câncer. Não comer açúcar não faz nenhuma diferença no seu tratamento. Ah, então tá liberado, vou comer brigadeiro todo dia. Não, não foi isso que eu falei. Eu só tô falando o seguinte. Se você bota o açúcar no cafezinho, não é isso que vai fazer o câncer crescer. Nada do tipo. Mas você não vai ficar comendo tranqueira, né? Nem em tratamento, nem fora de tratamento, nem em nenhum momento. Não é pra gente ficar comendo brigadeiro, panela de brigadeiro vendo televisão, tá? Porque isso vai levar à obesidade. E obesidade é fator de risco pra câncer e diversas outras doenças, tá? Agora o açúcar especificamente não tem problema uma vez ou outra. Ah, nem o brigadeiro de vez em quando também não tem. O que não pode, assim, a minha alimentação é baseada em brigadeiro e tranqueira, em miojo. Aí não é bom, né? Vamos comer comida de verdade, tá? Essas coisas são comida meio de festa, assim, ó. Como de vez em quando. É comida de verdade que é importante pra quem tá em tratamento e pra quem não tá em tratamento. Estão falando de quê? Arroz, feijão, fruta, verdura, legume, proteína preferencialmente branca, redução de consumo de álcool, tá? Redução de alimentos processados ou se puder evitar, né? Alimentos ultraprocessados e defumados, né? Tudo que você puder descascar é melhor do que as coisas que você desembala, tá? Então vamos descascar mais e desembalar menos. Essa é a receita do sucesso. Alimentos ultraprocessados Legenda Adriana Zanotto